Fala galera, eu sou a Hanna Caroline e apresento aí pra vocês a personagem Princesa das Serpentes. Juninho, na tarde de hoje estamos aqui pra explicar um pouquinho pra vocês sobre esse animal que eu acabei de encontrar. Mostra aí pra o pessoal ver. E aí eu faço uma pergunta e quero que vocês deixem aqui nos comentários. Vocês conhecem esse animal? Sem que eu precise falar sobre. Deixa eu vir aqui atrás dela. Pra eu falar um pouquinho pra vocês. Alguém já conhece? Eu tenho um vídeo aí no meu canal com esse animal há muito tempo atrás. Olha só a aparência dela, as manchinhas. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo mais uma vez pra vocês. Porque nos últimos dias estamos recebendo muitas imagens desse animal aqui. Morto com a sua vida tirada aí pelas mãos humanas. E na maioria das vezes as pessoas matam, né? Por pensar ser um animal de alto risco. Mostra aqui os detalhes dela. Olha só essas manchinhas. O pessoal assemelha muito a jararaca e até mesmo cascavéis. Eu vou mostrar pra vocês que essa serpente não oferece risco nenhum pra o ser humano. Vê só. Ó. Ela tá aqui bem calminha. Eu vou deixar que ela venha, ó. Com a minha mão. Ela tá ainda aí pra você, Juninho. É um animal tranquilo que se você chegar e pegar no susto, claro que ela vai fazer alguns movimentos que vai acabar te assustando. Olha só a cabeça dela. Esse animal aqui não tem nada a ver com cascavel, com jararaca. Se trata de uma leptodeira anulata. Também conhecida como olho de gato. E por que isso? Olha só. Deixa eu apoiar ela na minha mão. Mostra aí o olhinho dela. Olha só. Por isso, pessoal, ela é conhecida aí popularmente como olho de gato. A cabecinha dela tem esse formato aí um pouco achatada. E quando ela está aí sob o solo que alguém se aproxima, ela levanta assim o seu corpo pra dar a impressão de uma serpente que deve ser temida, de um animal de alto risco. Mas, na verdade, não oferece risco nenhum pra o ser humano, pois ela tem uma pequena quantidade de peçonha. E essa peçonha vai ajudar apenas no abate dos seus alimentos, que são compostos basicamente por pequenos anfíbios, como pequenas pererecas. Olha só. Ela fica aí com o seu corpo bem elevado. imitando aí também o que a Naja faz, né? Uma serpente que inclusive não é brasileira, mas essa daqui a gente tem aqui no Brasil. Olha só. Olha quando ela sente que está no seu habitat natural, ó. Ela vai automaticamente para os galhos. Deixa eu apoiar a mão aqui pra que ela não caia. Ó. Aqui é um animal que ainda não atingiu a sua fase adulta. É um jovem. Ela no seu tamanho adulto pode chegar aí a seus 90 centímetros, mais ou menos. E outra curiosidade é que esse animal aqui é um animal que se reproduz através de ovos. É uma serpente ovípara. E aí, quando ela vai se reproduzir, ela coloca em torno de 6, 7, 8 ovos aí, mais ou menos. E assim vem a nascer os seus filhotinhos. O pessoal mata bastante esses animais. Meu pai recebe aí diariamente. Ei, poderia me informar que serpente é essa? E às vezes as serpentes até estão sem vida já na foto. Mortas aí com um pedaço de pau, com pá, com vassoura. E essa serpente aqui tem sido uma grande vítima nos últimos dias. Por se aparentar a uma cascavel ou jararaca. Porque eu não acho muito parecida não, né? Mas o leigo aí, as pessoas que não têm muito conhecimento, vão fazer esse tipo de comparação sim. Porque quando as serpentes têm aí manchinhas mais escuras do que a cor da sua própria pele, já associam a ser um animal aí perigoso, não é isso? Mas na verdade, não é perigoso. Tô fazendo esse vídeo aqui pra pedir a você, meu seguidor e seguidor da família Rei das Serpentes, que busque ter mais conhecimentos. Porque olha só como o animalzinho tá tranquilo aqui na minha mão. Estamos aqui em um período de seca, não é verdade? E esses animais começam a aparecer bastante. E hoje, aproveito a oportunidade pra poder falar sobre esse animal aqui pra vocês e explicar que não mate as serpentes. Aliás, nenhum tipo de animal, pois cada animal tem a sua importância na natureza. Sempre pedimos aí nos nossos vídeos que você não mate os animais, mas também se você não tem o conhecimento, não leve a sua mão. Muita gente aí também julga os nossos conteúdos e falam que muitas crianças assistem. E pessoal, isso é muito gratificante e a gente fica super feliz por as crianças procurarem ter os conhecimentos que muitos adultos às vezes não têm. Só que em momento nenhum, a gente recomenda aí que você leigo, você criança que tá assistindo o nosso vídeo, coloque a sua mão em uma serpente. Não faça isso de forma nenhuma, porque às vezes você pode se envolver em um acidente sim. Você pode ver aí o animal e dizer, olha só, a princesa das serpentes diz que não é um animal perigoso. E pegar e ser um animal aí que às vezes é parecido e se envolver em um acidente. Então não leve a sua mão de forma nenhuma, proteja a natureza, mas simplesmente por não ir lá e fazer um ato de maldade em matar o animal. Simplesmente deixe ele seguir com o seu ciclo de vida na natureza e não leve a sua mão para depois vir atribuir isso aos nossos conteúdos. Porque de forma nenhuma ensinamos você aí que tá assistindo do outro lado da telinha a se acidentar e a pegar em animais que não conheçam. Então falei um pouquinho aqui sobre esse animal pra vocês e vou devolver ela pra seguir o seu ciclo de vida normal na natureza e fechar esse vídeo com chave de ouro. Juninho, mostra aqui, eu vou colocar ela nesses galhinhos. E ela mesmo vai reconhecer que tá no seu ambiente, no seu habitat natural. E assim ela mesmo se solta. Fecho esse vídeo aqui com chave de ouro. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso estar interagindo com cada um de vocês e respondendo as dúvidas. no oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes usamos e recomendamos muito. O link vai estar aqui na descrição pra você entrar e conferir tudo em primeira mão. Pra você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos da Princesa das Serpentes deixa o seu like que assim eu vou saber que você tá gostando e trazer mais e mais. compartilha os nossos vídeos pra ajudar na divulgação do canal e assim levar conhecimentos pra mais e mais pessoas. Um beijão no coração de cada um de vocês sintam-se abraçados pela Hanna Caroline, a Princesa das Serpentes. Tá valendo aí, Juninho, pode parar. Até mais. Tá valendo aí, Juninho.